Bom dia rapaziada Ai 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 Como é que tá o nível Do ninho Ó o café da manhã hoje vai ser pizza Pizza Comprei monta e sobrou Tá gelada mas não dá nada Ai o outro tá morto dentro da gabina Vou ligar o caminhão pra ver se ele acorda Vamos ver né O que que vai dar pro cara Final de semana né Vai bem ampliado É toalha É meia É surfeira É moletão É meia Perdi mais um chinelo Vamos ver se o herói acorda Vamos acordar pra cuspir Vamos ver se hoje nós vamos carregar né Tomara a Deus que sim Já eu não aguento mais ficar nesse lugar Deus do sexta-feira Que tu é louco Cê tá doido Tinha que ter botado uma toalha aqui ó Uma toalha na minha camiseta Que essa luzinha da noite incomoda pra dormir É pra acabar ó o ninho Cê tá doido Tchau obrigado É gurizada Depois de muito esforço Muito tempo perdido ó Cantou a liberdade Tinha noia lá Cê tá doido Fih Olha não dá pra acreditar Ainda tivemos que tirar os palates Entremos tudo certinho Pesemos Tava lá dentro Aí o cara falou Não tem que tirar os palates Porque não pode ter palates em cima Aí voltamos Fechamos o peso Vamos lá Tiremos palates E agora tem que pesar de novo Aí depois tem que jogar os palates pra seguir de novo Olha só por Deus É um cabelotão lá É verdade Não pode entrar Cê tá doido É isso aí Agora é 11h30 11h30 Quase meio dia já Não sei se vocês param com o almoço aqui Certo Aí depois é só dar Vê se acha o componente pra botar De cima também Porque é uma boquinha De 8 minutinhos Vai lá vizinho Se achar qualquer coisa Um quinhentão aí Já ajuda Ajuda pra mim Ajuda pro Márcio Ajuda pra todo mundo Só o ouro Aí tá boa Vamos ver o que vai dar Volta lá Libera nóis É meus amigos O herói já foi embora Afinal eles esquecem Esquecem do espalho Sim, você não acha que não Não deu boa Não liderou Minha bobina deu Deu um contratempo Deu excesso Deu excesso não Deu divergência Deu excesso Deu excesso Deu excesso Pra acabar, né Aí tem que esperar agora Pra ver o que eles vão fazer Se eles vão Trocar de bobina Ou se vão Trocar a nota Fazer outra nota Eu sei, né É 300kg a mais O que é 300kg também, né Caralho? Ah, eles querem ir lá Tirar uma volta de bobina Pra dar o peso Ai, daí o cara tem que esperar Que vim uma boa Aqui Cê tá doido Essa bombarde Ai, 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 ai Que chá de espera É Cê tá maluco É deu de sexta-feira esperando Vai carregar Vai carregar ainda Hoje vai carregar Ainda dá esse pé Olha Não Tá nada Pode ser Que hoje nós vai embora Eu acho Eu acho Tem que ser mais Se vai embora Não 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 É o que faz Olha Olha lá O cálculo pra passar no banco Lá Olha 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 Nossa, isso aí Aqui Olha Fianito 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 Mandar o manifesto Pra não vazar Ainda deu boa É bom É bom sair meio de tardezinho Girei Não vai ter um calor Coisa orada Vai pegar um pouquinho mais de tranqueira Mas não dá nada Tá bom Vai ser nós Embora Cê tá doido Quatro dias aqui Quatro dias quase, né Quatro bem dizendo, né Porque eu cheguei sexta Sábado, domingo Segunda Quatro dias aqui Tu é louco Quatro dias paradinho Assim, olha É de enlouquecer É de enlouquecer A sorte de hoje ainda, né Fiquemos envolvidos aqui Fomos lá na rua Tomamos um cafezinho Que ontem Sábado e ontem Não tinha nada Tava tudo Tava só eu e o Daniel Que nem dois tanços aqui Eu dentro do caminhão O que que deu? Eu tava com o caminhão aqui E ele dentro do caminhão lá Lá onde tava Que ele ia pegar preto lá Eu tava com o caminhão lá Bem antissocial assim Eu e ele E eu com o caminhão aqui do lado aqui Um em cada canto Entocado nos caminhões Parecia que tava intrigado de morte Um do outro Daí domingo de noite Que daí eu encostei lá Daí comer uma pizza Coisa lá Conversar um pouco É Uma bala velha na boca Tudo certo né Agora só esperar a Emily Liberar nós Pra dar Tchau 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 Tchau